Queridos ouvintes, queridos irmãos, boa noite. Recebam a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou sua irmã Isabel Ferreira, que Deus te abençoe. Boa noite para todos vocês. E hoje já é sexta-feira, dia 8 de setembro de 2023. Já estamos nos primeiros minutos já dessa sexta-feira. Passamos um feriado tão abençoado que Deus nos proporcionou a vida para que pudéssemos dar entrada em mais um dia para glorificar o Senhor. Eu quero orar por você, quero orar pela sua família, quero orar pela sua casa, porque eu creio que Deus vai remover essas muralhas, Deus vai derrubar essas barreiras, Deus vai curar essas enfermidades. Você que está do outro lado, está prestes a tomar uma decisão precipitada, o meu conselho é este, deposite a sua confiança em Deus, porque os homens fazem planos, mas a última palavra vem da boca do Senhor. Vem orar comigo e vamos juntos invocar este Deus. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, ó Deus Altíssimo, ó Deus Soberano, Deus Maravilhoso, Deus de poder, Deus de glória, Deus justo, Deus fiel, Deus que nunca perdeu uma batalha, Deus que nunca perdeu uma guerra, Senhor perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, perdoa as minhas dívidas, perdoa as minhas fraquezas, perdoa Senhor as minhas transgressões, me perdoa Senhor porque sou pó, me perdoa Senhor porque sou cinza, me perdoa Senhor porque eu sou tão falha, meu Pai. Esse irmão que está orando comigo é tão falho, Senhor nós reconhecemos que somos pecadores, reconhecemos que somos limitados, reconhecemos que somos pequenos, mas não nos desampares, meu Pai, não nos deixe, não nos abandone, Senhor nós precisamos do teu livramento, Davi não confiava na sua funda e nem na pedra que tinha, Davi confiava no poder do Senhor, Davi confiava na autoridade do teu Espírito Santo, Davi confiava na presença poderosa do Senhor, e eu creio neste momento, Pai, que o Senhor está adestrando os nossos dedos para a batalha, o Senhor está esforçando as nossas mãos para a guerra, Senhor, quantas pessoas, Pai, que o diabo tem tentado abater a sua fé, o diabo tem tentado abater a confiança desta mulher, o diabo tem tentado destruir este homem, o diabo tem tentado destruir esta pessoa, mas nós todavia confiamos no seu poder, nós todavia confiamos na sua plena, na sua profunda e na sua maravilhosa autoridade, cobre com teu sangue esta irmã que clama, cobre com teu sangue este irmão que clama, cobre com teu sangue, meu Pai, esta família que está orando agora, os nossos inimigos são espirituais, os nossos inimigos são o Senhor invisíveis, mas todavia buscam a destruição, buscam todavia derrota, buscam todavia o fracasso, a miséria, Senhor, mas nós te pedimos agora, assim como a mãe que poupa o filho, como a galinha que guarda o pentinho, esconda-nos debaixo das suas asas, livra-nos, ó Deus, de todo o poder do adversário, livra-nos, ó Deus, de todo o poder do maligno, livra-nos, ó Deus, de todo o poder da morte, a sua palavra diz, ó Pai, que o Senhor venceu a morte, venceu o inferno, vence hoje, Pai, esta legião maligna, está lutando contra esta mulher, vença hoje esta legião maligna, que está lutando contra este homem, vença hoje, meu Pai, esta legião maligna, que está lutando, meu Pai, contra esta família, repreenda, Senhor, este demônio, repreenda, Senhor, esta enfermidade, repreenda, Senhor, esta obra maligna, esta obra do inferno, esta obra diabólica, que está tentando calar o seu povo, esta irmã tem orado, Senhor, este irmão tem orado, Senhor, e nós clamamos ao Senhor agora, que as barreiras sejam derrubadas, que os impedimentos sejam destruídos, que as portas possam abrir, Senhor, e prosperar esta pessoa, prosperar esta casa, prosperar este lar, prosperar, Senhor, esta família, prosperar, Senhor, a vida desta pessoa, meu Deus, nos traga cura neste momento, traga cura, Senhor, neste corpo, Senhor, que lá, Senhor, na macumba, já foi decidido, que esta mulher ia morrer sem cura, que este homem ia morrer em cima de uma cama, que esta pessoa ia padecer, ia ser destruído, mas eu creio, Senhor, que não haverá demônios, eu creio, que não haverá maldições, eu creio, que não haverá espíritos malignos, que vão pairar em nossas casas, que vão pairar em nossas famílias, pois o Senhor nos cobre com teu sangue, o Senhor nos cobre com teu sangue, o Senhor nos livra do perigo, Senhor, desfaça esta obra maléfica que foi feita, para deixar esta pessoa depressiva, para deixar esta pessoa oprimida, Senhor, este mal que foi feito, para deixar esta pessoa completamente perturbada, o Senhor repreenda agora, todo espírito da perturbação, o Senhor repreenda agora, todo espírito da loucura, o Senhor repreenda agora, todo espírito do vício, todo espírito do álcool, todo espírito maligno, Senhor, que quer destruir esta pessoa, que o Senhor possa repreender todo o mal, que o Senhor possa repreender toda a barreira, que o Senhor possa repreender todo o obstáculo, que o Senhor possa repreender toda a força maligna, Senhor, expulsa agora, este demônio, que está tentando destruir esta mulher, expulsa agora, Senhor, este demônio, que está tentando destruir este homem, que está tentando destruir essa família, que está tentando destruir esta casa, há poder no teu sangue agora meu Pai, há poder no teu sangue agora para derrotar o diabo, há poder no teu sangue agora para derrotar Satanás, meu Deus toca agora nesta família, toca agora neste lar, toca agora nesta casa, toca agora na vida desta pessoa, toca no lar desta pessoa meu Pai, que está clamando conosco agora, repreenda legiões de demônios, repreenda nuvens negras, repreenda pactos, repreenda aliança com a morte, repreenda espíritos de fracasso, abra caminho para esta mulher passar, abra caminho Senhor para este homem passar, abra caminho para este jovem passar, abra caminho para esta moça passar, nós repreendemos agora todo mal, nós repreendemos agora toda inveja, nós repreendemos agora toda destruição, nós repreendemos agora todo espírito de fracasso, todo espírito de vício, todo espírito de álcool, todo espírito de drogas, em nome de Jesus Cristo, visita esta pessoa, Senhor eu te clamo Senhor, eu te clamo neste momento, Senhor eu te peço, fortalece esta família, fortalece Senhor esta casa, fortalece Senhor este lar, fortalece a vida desta pessoa, fortalece o casamento desta pessoa, fortalece a vida espiritual desta pessoa, que barreiras caiam, que impedimentos caiam, que forças do diabo sejam neutralizadas, essa pessoa que não conseguia se levantar, que ela se levante, essa pessoa que se sentia amarrada, que ela seja solta agora, essa pessoa que se sentia perturbada, que ela seja liberta agora, pelo poderoso sangue de Jesus, pelo poderoso sangue de Jesus, sai daí agora, pombagira do inferno, sai daí agora, tranca a rua do inferno, sai daí agora, espírito de maldição, espírito de derrota, espírito de fracasso, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus Cristo, que todo espírito das trevas, solte agora o corpo desta pessoa, e que o Senhor dê um grande livramento, Senhor, livramento desta família ser destruída, livramento deste casal se separar, se divorciar, dá livramento a esta família, de perderem força, de perderem ânimo, de perderem coragem, dá livramento a esta família, de serem, Senhor, destruídos, de serem destruídas, dá livramento, Senhor, esta casa, pois eu creio neste momento, Pai, que o anjo do Senhor está acampando ao redor daqueles que eu teme, para dar livramento, dá livramento ao filho, dá livramento a Nora, dá livramento ao Gerro, dá livramento a esse bebê no ventre, dá livramento, Senhor, dá livramento a esta família, que espíritos fujam, que demônios fujam, que doenças saiam, que impedimentos saiam, corta, meu Pai, os laços contra esta família, corta os laços contra esta casa, corta os laços contra este lar, Deus, toca aonde o homem não consegue tocar, age, meu Pai, aonde o homem não consegue agir, trabalha, Senhor, aonde o homem não consegue trabalhar, e que as portas, o inferno, não prevaleça contra esta pessoa, espírito de doença, saia deste corpo, espírito de doença, saia deste organismo, espírito de doença, saia da vida desta pessoa, saia do lar desta pessoa, saia da família desta pessoa, saia do casamento desta pessoa, saia demônio da morte, saia demônio da doença, saia demônio dos vícios, saia demônio do álcool, saia em nome de Jesus Cristo, que seja arrependido toda barreira, que seja arrependido todo bloqueio espiritual, que seja arrependido esse espírito que vem em sonhos, que vem em pesadelos, este demônio que aparece se chamando esta pessoa, Pai, que se ouvia dar livramento, que esta mulher descer a cova fria, dar livramento a este carro de bater, dar livramento a este irmão de se acidentar, dar livramento a esta irmã de descer a sepultura, dar livramento, Senhor, esta irmã de perder o seu bebê, oh Deus, dá o livramento agora, essa pessoa que está orando conosco, pedindo saúde, dai saúde, essa pessoa que está orando conosco agora, pedindo paz, dê paz, essa pessoa que está orando conosco agora, pedindo força, dê força meu Pai, dê força para esta família, dê força para esta casa, nós te pedimos sabedoria, nós te pedimos misericórdia, nós te pedimos graça da parte do Senhor, guarda os teus filhos, guarda as suas filhas, guarde os teus servos meu Pai, guarde as tuas servas, e que as forças da maldade sejam destruídas, que as forças do diabo sejam enfraquecidas, tem misericórdia deste lar, tem misericórdia desta família, tem misericórdia deste casamento, tem misericórdia da vida espiritual, Senhor, visita agora os presídios, quantas pessoas entraram ali, Senhor, e estão presas injustamente, quantas pessoas, oh Pai, que estão presas, oh Deus, só o Senhor pode ajudá-las, só o Senhor pode socorrê-las, Senhor, esta pessoa que foi acusada de um crime que não é dela, não foi ela que cometeu, não foi ele que cometeu, que coisa terrível, meu Pai, é ver essa pessoa envergonhada, que coisa terrível é ver essa pessoa completamente confundida, mas tira da prisão, porque a porta que o Senhor abre, o juiz não pode fechar, o delegado não pode fechar, a defensoria pública não pode fechar, o ministério público não pode fechar, Senhor, se essa pessoa é inocente, tira ela desta prisão, para que o teu nome seja glorificado, essa pessoa, meu Pai, que recebeu uma ameaça de morte, para um parente, para alguém da família, essa pessoa que teve que mudar de bairro, mudar de cidade, essa pessoa que teve que mudar até de país, meu Pai, por uma ameaça, mas eu creio que o Senhor pode hoje dar o grande livramento, o Senhor pode hoje trazer, meu Pai, a proteção divina, o Senhor pode hoje trazer a resposta, o Senhor pode hoje trazer milagres, milagres, milagres em nome de Jesus, 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 faça milagres, meu Pai, faça maravilhas, ó Deus, alegre o coração dessa irmã que está triste, levante esse irmão que está caído, ergue o que está prostrado, sustente esta pessoa que já acorda triste, e que confessa que não suporta mais, Deus está nas suas mãos, está nas suas mãos, livra, Senhor, as nossas vidas, está escrito que nós não temos que temer aqueles que matam apenas o corpo, e não tem poder de fazer nada a alma, mas antes temos que temer o Senhor, que além de tratar o corpo, pode lançar a alma ao inferno, é por isso, Senhor, que nós nos prostramos em oração, é por isso que nós nos prostramos em clamor neste momento, para pedir ao Senhor, meu Pai, a sua graça soberana, a sua graça maravilhosa, a sua graça tremenda, a sua graça que é forte, que é profunda, nós te pedimos, meu Pai, a sua graça, derrame sobre a nossa família a sua misericórdia, derrame sobre a nossa família o teu livramento, acampe os seus anjos, ó Pai, ao redor da nossa família, acampe os seus anjos, ó Deus, ao redor do nosso lar, pois sabemos, meu Pai, que todos nós enfrentamos guerras, todos nós enfrentamos lutas, todos nós enfrentamos pelejas, todos nós enfrentamos batalhas, e sabemos, meu Pai, que essas batalhas, Senhor, foram vividas também pelo povo hebreu, confrontados, Senhor, diariamente, enfrentando, Senhor, inimigos, o Senhor deu vitória, um dia o Senhor disse a Josafá, nesta peleja não tereis que pelejar, um dia o Senhor falou com Ezequias, que o inimigo ouviria um ruído, e pelo mesmo caminho que ele veio, ele voltaria, um dia o Senhor falou, meu Pai, por intermédio de Eliseu a Geazi, para que não temasse, porque maior é o que estava conosco, o que está conosco, do que o que está contra nós, meu Pai, o Senhor conhece os inimigos desta irmã, o Senhor conhece os inimigos deste irmão, o Senhor conhece os inimigos desta família, o Senhor conhece os inimigos desta casa, o Senhor conhece os inimigos deste lá, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, o Senhor é poderoso, para hoje julgar a causa desta pessoa, todos os inimigos que vêm contra esta irmã, no mundo espiritual, todos os inimigos que vêm contra este irmão, em legiões para tentar lhe destruir, Senhor, seja a fortaleza desta família, seja o escudo desta família, seja a proteção, a provisão, o escape, o livramento, seja para esta pessoa, meu Pai, o livramento que ela precisa, seja para este irmão, o livramento que ele precisa, seja para esta família, o livramento que eles precisam, meu Deus, nós confiamos, meu Deus, nós acreditamos, meu Deus, nós esperamos, meu Deus, nós acreditamos, ó Pai, no Seu poder, nós acreditamos que o Senhor pode hoje mandar fogo do céu e repreender esses demônios de miséria que estão lutando contra esta casa, esses demônios de miséria que estão lutando contra esta família, esses demônios de miséria que estão lutando contra este lar, Jesus joga por terra agora, pois a Sua palavra nos diz, ó Pai, que do Senhor é a força, do Senhor é a vitória, a Tua palavra diz, chegai-vos a mim e eu me chegarei até a vós, diz o Senhor. Essa pessoa, Pai, que não pôde acompanhar desde o início, mas essa pessoa, meu Pai, começou agora, quem sabe aonde essa pessoa está orando, seja de manhã, mas que neste momento o Senhor vai de encontro a todos, porque o Senhor não está limitado a fuso horário, em algum lugar é pela manhã, em outros é tarde da noite, em alguns são de madrugada, mas de uma coisa eu entendo, que o Senhor é Deus dono do tempo, o Senhor é Deus dono do tempo, neste momento o Senhor vai de encontro a necessidade desta irmã, vai de encontro a necessidade deste irmão, vai de encontro a necessidade desta família, vai de encontro a necessidade desta casa, Senhor visita os que estão na Ásia, visita, Senhor, os que estão na Ásia, neste momento, que estão agora, Senhor, na África, que está na América, Senhor, livra agora, livra agora, Senhor, dá o livramento, Senhor, dá o livramento a essa família, dá livramento, Senhor, este lar, dá livramento, Senhor, esta casa, dá livramento, Senhor, toda esta família, repreendendo, Senhor, toda a fúria do diabo, repreendendo neste momento, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, repreendendo toda bruxaria, toda feitiçaria, repreendendo todo espírito de morte, todo espírito de tragédia, todo espírito de doença, todo espírito, Senhor, de enfermidade, seja repreendido nesta hora, seja repreendido nesta hora, seja repreendido neste momento, Senhor, cura essa pessoa que está orando conosco, te pedindo, meu Pai, o livramento de morte, te pedindo o livramento, Senhor, de todas as obras malignas, dá o livramento a esta pessoa, dá o livramento a esta casa, dá o livramento a este lar, dá o livramento a este homem, dá o livramento a esta moça, dá livramento, Senhor, a este rapaz, que o Senhor venha a dar grandes livramentos, que o Senhor venha a proteger, meu Pai, que o Senhor venha a livrar de todo o mal, esconda esta pessoa debaixo das suas asas, esconda esta pessoa debaixo da sua misericórdia, esconda esta pessoa debaixo do teu poder e livra, Senhor, do perigo, livra, Senhor, das obras malignas, livra das obras da macumba, da bruxaria, da feitiçaria, livra das obras de maldição, essa pessoa, meu Pai, que alguém, Senhor, colocou o seu nome, alguém colocou o seu nome, Senhor, na boca de um sapo, essa pessoa que alguém colocou o seu nome, meu Pai, para lhe destruir, independente aonde esteja, Pai, que neste momento o Senhor repreenda todo o mal, o Senhor repreenda todo o mal, o Senhor destrua toda a obra do diabo, Senhor, visita todas as pessoas que estão orando, visita os irmãos, Pai, que estão lá, Senhor, meu Deus, na Ásia, Senhor, visita eles agora, lá agora, Senhor, é de manhã, seis e vinte e seis da manhã, mas eu tenho certeza que o Senhor está com eles, o Senhor está com eles para os defender, para os livrar, para os guardar de todo o perigo, estenda, Senhor, as tuas mãos agora, livra, Senhor, aqueles que estão orando conosco, aonde, meu Pai, ah, Senhor, há uma necessidade grande de livramento, pois são os senhores estrangeiros, e ali o diabo tem usado as autoridades, o diabo tem usado as pessoas neste país, com todo tipo de perseguição, para destruir este missionário, para destruir este evangelista, para destruir este pastor, para destruir essa família, dá o livramento, Senhor, deste homem ser preso, dá o livramento, desta mulher perder os seus documentos e ser apreendida neste lugar, oh Deus, dá livramento, livra, Senhor, os que trabalham em alto mar, aqueles que trabalham, Senhor, naqueles navios de pesca, aqueles que trabalham em navios, meu Deus, de cargas e descargas, Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia dos que trabalham em alto mar, que o Senhor livre de afundar este navio, que o Senhor livre, Senhor, sim, Senhor, deste barco e ao fundo do mar, oh Deus, livra os pilotos de avião, livra a tripulação, Senhor, são muitos que trabalham nos ares, meu Deus, e o Senhor sabe que o perigo é constante, o Senhor sabe que necessitam de um livramento constante, e eu quero pedir ao Senhor que este livramento seja genuíno dentro desta vida, dentro desta casa, desta família, Senhor, dai o livramento de morte, dai o livramento, meu Pai, de toda a força da maldade, livra, Senhor, aqueles que trabalham no campo, lá no sítio, na fazenda, livra de ser picado por uma cobra, livra de ser picado por um inseto venenoso, livra este irmão, Senhor, de perder a vida em um infarto, em um derrame, aí, Senhor, nesta chácara sozinho, nesta fazenda, nesse sítio, Deus, eu peço oração, Senhor, eu peço oração, Senhor, e que o Espírito Santo interceda por mim agora, porque eu preciso do livramento, a minha casa precisa do livramento, este ouvinte precisa do livramento, livra as crianças dentro das creches, livra a criança dentro das escolas, livra as crianças dentro de suas próprias casas, de toda e qualquer maldade, de toda e qualquer obra maligna, guarda as crianças, proteja as crianças, livra as crianças, derrame teu livramento sobre as crianças, meu Pai, nós te pedimos proteção, nós te pedimos escape, nós te pedimos a sua bênção, guarda as crianças, meu Pai, de tudo aquilo que quer lhe destruí-las, guarda as crianças, daquilo que quer afetar a sua mente, guarda as crianças, daquilo que quer fazer delas, Senhor, crianças diferentes, rebeldes, cobre as crianças com teu sangue, dá livramento de morte, dá livramento de doenças, dá livramento de acidentes, dá livramento de descerem a sepultura, Deus cobre com teu sangue esta mulher, aonde esta oração estiver chegando, os pedidos de oração que estão sendo apresentados, nomes que estão sendo levados em oração, meu Pai, que o Senhor venha solucionar este problema, Pai, que o Senhor venha entrar com a provisão, que o Senhor venha entrar com a proteção, que o Senhor venha entrar com o escape, que o Senhor venha entrar com a grande vitória do Senhor, e para o Senhor são todas as coisas, livra-os de todo o mal, guarda-os de todo o mal, proteja-os de todo o mal, repreendendo laços do diabo, repreendendo laços de Satanás, todo o domínio da morte saia, todo o domínio de perturbação saia, todo o domínio de destruição saia, todo o domínio maligno, seja repreendido agora, em nome de Jesus Cristo, reveste esta mulher do alto da cabeça aos pés, reveste este homem com poder, reveste esta pessoa com autoridade, reveste esta pessoa com virtude, Deus livra, guarda, protege, cele, dá livramento, julgue esta causa, eu entrego, Senhor, a minha oração nas tuas mãos, eu te entrego os ouvintes deste canal nas tuas mãos, eu te entrego os membros nas tuas mãos, eu te entrego todos em tuas mãos, portanto, meu Pai, lute ao nosso favor, porque o Senhor é o nosso pastor, e nada nos faltará, amém e amém, Senhor Jesus. Queridos ouvintes, queridos irmãos, eu quero deixar um versículo da palavra de Deus, que está aqui no livro de 2 Coríntios, Segundo Coríntios, capítulo 10, verso 3 ao 4, Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos, as armas com as quais lutamos não são humanas, mas ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, que arma é essa? É a sua fé, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, Deus está te revestindo para você lutar esta batalha, Deus te chamou para a guerra, Deus te chamou para a luta, mas você não luta com armas carnais, você não vai na base do grito, do chute, do soco, não, você batalha em oração, porque quando você confia, Deus batalha ao seu favor, quando você confia, Deus opera a favor da sua vida, não desfaleça, e receba de Deus, o grande e profundo livramento do Pai, que Deus te abençoe, fique na paz, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.